Vai da frente que o Maloca agora vai meter o lobo Fudeu, fudeu O Xabria, o Xabrião Fizado, brava, brava Eu tô lançando um passinho Que é mais uma novidade O Maloca vai fazer em todas as comunidades Eu tô lançando um passinho Que é mais uma novidade O Maloca vai fazer em todas as comunidades O Maloca vai fazer em todas as comunidades Vai, faz o passeio do Maloca Vai, faz o passeio do Maloca Se solta